Vamos acionar o Divino Rufino aqui ao vivo no Balanço Geral, vamos voltar a falar sobre o caso que chamou a atenção ontem nas redes sociais, o grupo de moradores ali da região do Maís Extensão. Eles chamam de Trindade 2, mas ficam bem na divisa de Goiânia com Trindade, né? Onde teve um assalto a uma pizzaria e depois esses jovens que praticaram o assalto, eles foram vistos ali circulando, segundo os moradores, com um fuzil na mão. Isso acabou chamando muita atenção, mas a polícia agiu rápido e conseguiu prender um e apreender dois, né Divino? Porque pelo menos dois eram menores de idade. Pois é, Aloares, nós trouxemos no início do jornal a informação de que a polícia tinha colocado as mãos em três indivíduos que participaram desse assalto à pizzaria. E agora a gente conversa com a capitão Roberta Vieira, que vai trazer mais detalhes pra gente. Na verdade, Aloares é um menor de idade, um menino de 16 anos e dois maiores, mas de apenas 18 anos, todos muito jovens. Vamos conversar com a capitão Roberta Vieira, do 23º, da 23ª Companhia Independente da Polícia Militar. Vai trazer mais detalhes pra gente. Capitão, boa tarde. Onde que eles foram presos? Boa tarde, boa tarde a todos. Bom, eles foram presos aqui na cidade de Trindade. Nós, logo após tomarmos conhecimento, que eles tinham realizado o roubo na cidade de Goiânia, que apesar de ser Goiânia bastante próximo da nossa região, eu já empinhei as equipes da 23ª CIPM na tentativa de identificar os autores. Ao analisar as imagens, um dos nossos policiais reconheceu um dos indivíduos. Fomos até a residência dele, ele lá se encontrava e assim que nós chegamos, ele já assumiu a autoria do crime e indicou quem seriam os outros dois. Fomos até a residência deles, eles foram localizados e presos em flagrante. Nessa primeira casa estava a motocicleta, utilizada, que foi apreendida. E na segunda casa, na proximidade da segunda residência, onde morava um dos autores, o simulacro de arma de fogo, que é uma arma de airsoft, estava escondida num terreno baldio nas proximidades dessa residência. Então foram todos presos em flagrante e os objetos apreendidos encaminhados para a central. Essas três casas em quais bairros, hein, capitão? Dois moram no Renata Park e o terceiro no Jardim das Oliveiras. E eles falaram, o que eles fizeram? Eles pegaram dois celulares e também 500 reais nessa pizzaria. Vocês conseguiram recuperar os celulares, o dinheiro? Eles informaram que esses celulares foram vendidos e o dinheiro também, tudo, eles compraram droga, para fazerem uso de droga. As equipes ainda estão em diligência na tentativa de recuperar o aparelho. Os maiores de idade já tinham passagem pela polícia? Nenhum deles tem passagem pela polícia. O menor de idade agora, qual é o procedimento em casos como esse, hein, capitão? Eles foram encaminhados para a central de flagrantes e agora, a partir de agora, ele vai ser apreendido, provavelmente, mas fica a cargo da polícia civil, o destino dos autores. A gente estava comentando antes de entrar aqui no ar, o Loares, uma atitude, assim, digamos, juvenil, né, de fato, porque eles estavam passando aí, caminhando tranquilamente pela rua, levando uma réplica de um fuzil. Chama a atenção de qualquer pessoa que vê uma cena como ela. Exatamente. É uma cena muito de estranheza, que causou estranheza até para nós, policiais militares. E aqui em Goiás, não existe uma só rua que uma equipe não patrulha com tranquilidade. Quando nós vimos aquelas imagens, nós já suspeitamos que se trataria de uma réplica, até mesmo pela dinâmica do crime. Eles estavam a pé e foram roubar uma pizzaria, que não é o que geralmente acontece com uma arma de fogo desse calibre, que é de um alto valor e que não utiliza desse jeito. Então, nós já desconfiamos que não se trataria de um fuzil, até porque não existe bandido com essa audácia de cometer um crime desse aqui em Goiás. Nós, de pronto, já empenhamos todas as nossas equipes na tentativa de dar essa resposta à população, porque apesar de nós já sabermos que se trataria de um simulacro, causa, assusta e causa estranheza a toda a população. Então, nós empenhamos, apesar de saber que se trataria de um simulacro, ele teria que ser apreendido e a resposta dada. Como que a equipe policial conseguiu identificar esses jovens, já que nenhum deles tinha passagem criminal? Nas imagens, apesar de não ter passagem criminal, eles já eram conhecidos e já tinham sido abordados por um dos policiais, que reconheceu e sabia onde morava. Chegando lá de pronto, ele já falou que era o autor do crime. Capitão Roberta Vieira, da 23ª Companhia Independente da Polícia Militar, muito obrigado pela entrevista, parabéns para o trabalho da equipe. E eu volto com você aí no estúdio. Olá, Luares. Tchau, Tchau. Tchau.